Eu tenho o prazer de conversar agora com Emílio Marques Ferreira, que é vice-presidente de patrimônio do Esporte Clube Internacional e que nesta noite recebe uma homenagem muito especial da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, aqui no Troféu Engenheiro do Ano. Ele que é conselheiro do CRE e também conselheiro da Sociedade. Boa noite, Emílio. Boa noite. É uma satisfação receber esse prêmio e eu gostaria de dividir esse prêmio com o engenheiro Vitório Pifre, presidente do Inter, o engenheiro Pedro Afatato, também engenheiro, primeiro vice-presidente do Inter e a todos os engenheiros e arquitetos responsáveis pela obra e pelos projetos, todos os engenheiros gaúchos. Isso é importante para a engenharia gaúcha e arquitetura, que nós estamos trabalhando visando a Copa 2014 somente com mão de obra gaúcha. Realmente é uma homenagem que você deve ter recebido com uma grande surpresa. Não, justamente através de colegas, isso é uma votação, fiquei surpreso, fiquei feliz e hoje faz 37 anos que eu estou fazendo de formato e amanhã, inclusive, eu estou viajando para Abu Dhabi junto com o Inter, para nós trazermos o bicampeonato aqui para o Rio Grande do Sul. Realmente, além de ser uma consagração das obras do Esporte Clube Internacional, pode vir a consagração do bicampeonato mundial? É, isso que nós queremos, uma vez que o nosso estádio é da Copa 2014, esse título estaria benefícios não só para mim, mas também para o clube e principalmente para Porto Alegre. O estádio do Inter pode ser um dos mais modernos do país, que vai sediar a Copa de 2014? Eu posso dizer que seja um dos mais modernos, mas vai ser o estádio que talvez fique mais próximo da perfeição. Mais próximo da perfeição? Isso. Na realidade é um estádio antigo, que está sendo feita uma reforma e acredito que seja o mais barato. Mais barato também? Sim, porque é um estádio que está pronto, que ele vai ser uma roupagem nova, uma cobertura, que não é uma exigência da FIFA, mas que vai trazer para aquela região ali, onde está o Beira Rio, um ponto turístico da cidade. Quanto tempo vai demorar essa obra? Nós temos que entregar para a FIFA em dezembro de 2012. O Inter está preparado para entregar essa sede? Está preparado, não só está preparado, como nós estamos atendendo todo o caderno de encargos, quem conhece o Beira Rio, ele está em obra, desde que o presidente Lula esteve lá para acionar o primeiro dia a máquina, a partir daquele momento não parou mais. Está certo. Obrigada, Emílio, pela sua entrevista aqui no Opinão Livre. Sucesso em 2011 para o Internacional e principalmente agora em dezembro para trazer o bicampeonato mundial para o Brasil. Muito obrigado e uma boa noite a todos.